É isso aí meu povo, estou aqui na cidade de Itaquitinga, hein? Pra vocês sentirem um pouco como é o dia a dia do rei do Danone, hein? Nesta cidade eu estou vindo pela primeira vez, depois de ser muito solicitado por dezenas de pessoas que aqui nela moram, através de Instagram, Youtuber e até o WhatsApp. Faz meia hora que eu estou trabalhando e eu vendi duas bandeiras do Danone. É complicado pra vocês sentirem, viu? Isso fica a cerca de setenta e cinco quilômetros de onde eu moro. Prometi, estou aqui. Tá complicado, mas agradecer a Deus por estar aqui. O pessoal pensa que eu estou, sou aquele atista, sabe, que sai na rua pra visitar os fãs, tudo, fica só agitação, é só agitação, só grito. Mas estou aí querendo vender, viu? A intenção maior é vender, hein? Vamos pra rua, vamos acompanhar um pouquinho o rei do Danone, na cidade de Itaquitinga. Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone, é dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Tem de morango e tem de morango com a almeixa. Danone, o carro do Danone está pelo aqui. Olha o carro do Danone, hein? Eu não vou responder a ninguém, não. Se a pessoa vai agitar, vocês vão sentindo por aí. Não vou responder, por enquanto, a ninguém, né? Até porque a gente só responde mesmo, quando o bicho pega. E eu estou pra fazer graça pra ninguém, hein, rapaz? Eu quero é vender Danone. Hein? Olha o carro do Danone, hein? É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Hoje tem leite fermentado, Bob Esponja. Danone! Trinta ovos de codorna é dois e cinquenta. Carro do Danone está pelo aqui. Nem é vencido nido e nem é roubado, nada. Olha o carro do Danone. Danone! Olha o carro do Danone. É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Amendoim é cinquenta, jujuba é cinquenta. Tira a mão da venta, nojenta. Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone. É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Olha o carro do Danone. Apareceu um aqui na moto, hein? Está vencido, né? E tu vai comprar. Demorando. Pega pelo aqui. O carro do Danone está pelo aqui. É o Danone mais gostoso do mundo. Toma pela boca, ele sai pelo fundo. Demorando está nessa caixa aí na tua mão esquerda. Olha aí, tu outra aí é Demorando. Uma dessa é quatro e cinquenta. Aí tem duas agarradas. Olha o carro do Danone. Danone! Está vencido. É dois e vinte e cinco a bandeira. Quem disser que está vencido, a mãe está na zona. Olha o carro do Danone. Olha, meu filho. Obrigado, viu? Eu não uso blusa, não. Meu look é bem pequenininho. Eu vendo nas portas, hein? Dois e vinte e cinco. O carro do Danone... Toma um confeitinho, moça. Toma um confeitinho. É bom que é a nossa vida. Obrigado, viu? O carro do Danone está bem aqui. Danone! 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 É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Vendi mais três bandejas, hein, gente? Agora fez cinco. Aí faz. Tá bom que é mais? Vai melhorar, vai melhorar, hein? Vai melhorar, hein? O carro do Danone está bem aqui. Olha o carro do Danone, hein? É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Danone! Tem de morango e morango com almeixa. É o Danone mais gostoso do mundo. Toma pela boca e ele sai pelo fundo. Olha o carro do Danone. Danone! Olha o carro do Danone. Tá difícil de ver até gente. Imagina o cliente. O bagulho tá louco. Tá meio complicado. Vou adiantar os passos. Eu vou pra uma comunidade aqui do outro lado. A comunidade mais humilde. Aqui você vê que tem garagem, muros altos. Tem negento na rua. Aí fica meio complicado. O pessoal só quer do bom e do caro. E quando quer, não tá querendo do barato? Vai querer do caro. Mas vamos lá. Não tá nada complicado, hein? O bagulho tá louco, mas a gente tá ajeita. Ai, pai. Tá bom, quer mais? E tá que tinga. E tá que tinga. Olha o carro do Danone, hein? É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Olha o carro do Danone. Tem de morango. E de morango com almexa. Olha o carro do Danone tá bem aqui. Danone. Olha o carro do Danone. Espera aí, gente. Ela vai dar tempo. Muito bem. Olha, hoje tem leite fermentado Bob Esponja. Eita, se dá pra vender ruim, viu? Vou pegar o veículo. Olha o carro do Danone, hein? É gastar combustível e saliva, pai. É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Tem de morango. E de morango com almexa. Danone. Tem de morango e morango com almexa. Tem de morango com almexa. Tem de morango. Oito, é quatro reais isso aí. Tá, oito e cinquenta tudo. Eu tô trocando dela agora, ficar lisinho aí. Ela já não tem cinquenta não, moça? Tá aqui, olha. Obrigado, viu? Aí tem duas bandejas, dá quatro cinquenta aí. Troco não, eu troquei pra senhora. Posso comprar, né? Não, nem se comprar, moça. Eu não tenho troco não. Obrigado, viu, moça? O bagulho é louco, hein? Ela veio pra trocar os quenta reais. É só pra trocar o dele. É assim mesmo, hein? O carro do Danone tá pelo aqui. É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. Um grito tá vencido, um grito tá vencido, uma mulher pegou ali a câmera, tá filmando. Eu quero é vender, meu povo. Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone. É dois e vinte e cinco a bandeira do Danone. O carro do Danone tá pelo aqui. Olha.